Ela faltou, né? É... Não tô falando Achando outros doce, outros doce, outros docinhos E comeu Que andou mais um pouquinho Um pouquinho Igou um docinho Dois docinhos Três docinhos Dois docinhos Três docinhos Três docinhos E levou pra casa dela Cristal Sucar O cristal mais burro que abonou Hora de uma nova tempestade de tempestade É hora do show, porra! São relâmpago a rapoel para os amalernos Férias na Globo O esporte pega pra valer Em julho Gosta do Julho, ao vivo Ela é feira Pode dizer, não sei que ela é feira É nada, cara Isso é uma mentira, uma panturminha, uma patusca Armando é feio, careca, baixinha Vai! Já começou comercial Não, não Que tá na hora Puta que pariu Olha, o jeito como a gente se conheceu foi hilário Boa noite, moça gostosa Sobre a rega trinta e quatro A Leveson Wagner Seu sem a Au, 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 au 500 gramas de maconha Grande filósofo Da... Do caiscais Né? Que veio aqui diretamente para o nosso caiscais Uma churrasqueira em remoto Aperto o número um, lê-lum Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Tá pegando, tá pegando É o número um, lê-lum Puta Puta Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar esta merda